Fala rapaziada do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Já estoura o like aqui, compartilha o vídeo, tá? Se inscreve no canal, hoje eu vou trazer pra vocês aqui como montar um portfólio de trabalho pra tatuagem, como cobrar o valor da tatuagem quando você tá iniciando, como montar um portfólio pra você ter um portfólio de trabalho pra tatar em clientes, e você saber como você vai cobrar, quanto você vai cobrar, como você vai fazer isso. Então, estoura o like aqui, compartilha, pra estar ajudando o canal PC, e pra estar motivando pra trazer mais dicas pra você, porque é o seguinte, quando a gente começa é muito difícil ter algum tatuador que possa estar dando dicas pra gente aí, na moral, entendeu? Sem fins lucrativos, porque essa não é minha intenção, tá? Não é minha intenção, é, isso rola muito na internet, que é venda casada, né? Você tá todo mundo começa a fazer vídeo e tal, e daqui a pouco o cara já faz aí umas dicas e tal, daqui a pouco, pô, se você quer continuar aprendendo, tá? O curso é tal. A intenção é só na S, então, a minha intenção é trazer dicas pra estar ajudando os iniciantes, os iniciantes, tá? Tá melhorando, tá evoluindo, então ajuda aí o canal, não custa nada, não vai te custar nada, só curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá? Então é o seguinte, é, quando você tá começando, né, você vai partir daquela parte que primeiro você estudou, que é o certo, né, você vai estudar, pegar a dica e tal, pegar, né, saber como fazer o trabalho, praticar no EVA, ter aquela noção de profundidade, né, praticar na pele sintética e tal, as técnicas e tal, porque se você tem uma certa segurança ali, que você tem a noção de como fazer, aí sim você vai começar a pegar, pra praticar esses fundamentos na pele e aí evoluindo a cada trabalho, tá? Então, é, como você vai fazer isso? Fiz a etapa, eu pratiquei no EVA há um tempo já, tô praticando, é, comecei a praticar na pele artificial e tal, agora quero tatuar na pele. Como eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai precisar de um portfólio, que esse portfólio você vai oferecer pros clientes, pra que eles escolham as tatuagens pra você fazer, a preço de custo, pra cobrir o material que você vai usar e pra você se divulgar através desses trabalhos, tá? Então, você vai pegar, vai selecionar, assim, os trabalhos que você queira fazer, vai pegar umas referências que você queira fazer, que você tenha vontade de fazer, vai separar, vamos botar umas 10 referências aí, uns 10 trabalhos que você tá afim de fazer, aí vai nos motivos que você quer se aprofundar, que você quer estudar, no meu caso, eu gosto muito do material tradicional, né? Então, é, como você vê aí, você quer fazer o discurso, você quer fazer o metal, tal, tal, quer focar no Mário em si pra ter um destaque, ser uma referência naquele, naquele trabalho em si, não que você não vá tatuar várias outras coisas, igual o Mário Turquio, 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 eu faço, mas eu quero ter um destaque maior no material tradicional, então, você quer ter um destaque maior no estilo de tatuar, igual o dois tiros, vamos separar uns 10 trabalhos, você separou aí uns 10 trabalhos, então, você vai pegar, vai separar esses trabalhos, e aí você vai calcular o que você usaria pra fazer esses trabalhos, tá? Então, você vai fazer o cálculo do seu material, você vai ver quanto custou sua biqueira, né? É, se você comprou caixa, é, quantas biqueiras veio na caixa, qual o valor você divide, e vai ter o resultado unitário de cada biqueira, quanto custa pra você, mesma coisa de agulha e tal, o valor unitário, o valor da tinta, geralmente é por vidro, mas aí você vai calcular também, vai fazer um cálculo, aí de quantas tá tudo ali pra você fazer com vidro de tinta, então, no caso, fonte preto, 30 ml, hoje tá uma faça aí de 30 reais, é 35 reais, você vai dividir esse valor por quantos tatuos você acha que daria pra fazer, e calcular o valor unitário, então, você vai calcular o seu papel toalha, o plástico filme, né, vai calcular a agulha, vai calcular o piqueiro, vai calcular o gasto de tinta, o batóquio, e aí você vai fazer o cálculo do valor unitário, pra ver quanto você gastaria de material, tá, pra tá fazendo esses trabalhos, aí você vai pegar esse valor, você vai lá no portfólio, vai divulgar na internet lá, é, trabalhos para portfólio, aí você vai colocar os trabalhos que você quer fazer lá, é, preciso de modelos, para estar realizando esses estudos de tatuagem, essas imagens aí, para aumento de portfólio, tal, e deixando ciente, eu sou iniciante, estou estudando, quero realizar esses trabalhos para o meu portfólio futuro, valor simbólico, para custo de material, é, não se pouco, você vai gastar aí nesses trabalhos aí, 50 reais de material, é, geralmente, é uma faixa média, que, que usaria pra fazer um trabalho aí, médio, então, você vai colocar isso, se não tiver muitas cores, né, porque também vai, eu tô dando uma, uma, uma base pra você entender como seria feito isso, então, eu vou dar, ah, trabalho aqui, portfólio, valor simbólico, 50 reais, apenas de custo de material, é, um trabalho mais elaborado, que você querer fazer, tem um colorido, já vai te dar um pouco de mais trabalho, você vai gastar um pouco mais de material, ah, valor simbólico, 100 reais, tal, valor simbólico, 50 reais, ou se não são os trabalhos mais pequenos, que você quer iniciar, você vai ver quanto você vai gastar, no caso, se for um trabalho só com frio, tal, valor simbólico, 30 reais, ou 35 reais, 40 reais, por aí vai, você precisa primeiro calcular, seu material individual, ter uma base de quanto você gastaria, pra repor esse material que você vai gastar, de início, você não precisa ficar preocupado, em si, com o ganho desses portfólios, porque esses trabalhos do portfólio, é o que vai vir te gerar, outros trabalhos mais pra frente, aí sim, você vai começar a pôr valor, em cima desses trabalhos, mas esses valores, tem que ser de acordo, com o que você evolui, com o que você vai ficando conhecido, tá, pra você cobrar, e ter um retorno, de, de, pra cá, com o seu material, pra cá, com a sua despesa pessoal, né, o seu lucro em si, então, a forma de, primeiro, de você fazer uma divulgação de portfólio, de você cobrar isso, calculando o material, separando aí umas 10 referências aí, do que você tá afim de tatuar, em si, né, umas 10 referências aí, do que você tá afim de tatuar, separa lá esses 10 trabalhos, dos seus trabalhos iniciais, do seu portfólio, ali você vai fazer o melhor, você vai estudar, o que você vai fazer, estudar antes, ver como é que vai ser feito, como mentalizar, como você vai fazer, qual orgulho você vai usar, como você vai traçar, como você vai pigmentar, você tem que já tá tudo estudado, pra uma hora que você for fazer na pele, você manter a calma, fazer o melhor trabalho possível, assim como você treinava no EVA, treinava na pele sintética, tá, porque esses são os portfólios iniciais que você vai se divulgar, e a partir daí, você vai começar a ter uma melhora em si, dos seus trabalhos, que vai evoluir, vai voltar a base do tudo, então, inicialmente, pra montar um portfólio, que você tá iniciando, seria dessa forma, agora vamos supor, já montei meu portfólio e tal, eu comecei a evoluir, como eu faço pra cobrar, o valor da tatuagem em si, o valor do trabalho, então, como eu faria, primeiramente, vamos ver, se você vai iniciar, se você, depois já passou o processo, montou por fora, tá começando a ter pedido de orçamento, a gente querendo tatuar com você e tal, então, vamos lá, como você vai fazer, se você ainda está tatuando em casa, vamos supor, você vai começar a tatuar, você ainda está tatuando em casa, vai fazer esse trabalho em casa, então, você vai ter que fazer um orçamento, que vai cobrir seu material, que vai te dar um certo lucro, de início, se você estiver tatuando em casa, você vai ter menos custo, então, gradativamente, você vai conseguir fazer preços melhores do trabalho, mas lembrando, que você não pode desvalorizar seu trabalho, mesmo que você esteja nesse ano, então, mantém uma base de preço mínima, que cobre seu material, tá, que dê pra reforção material, ainda que venha te dar algum retorno, que você vai gastar em muitos livros, né, tem um espaço ali, um ambiente seu que você usa, tem seu gasto pessoal, então, vamos colocar que você coloque uma base aí, que você seja iniciante, você vai colocar uma base aí, de mínimo, 50 reais, tá, vamos botar, o meu preço mínimo é 50 reais, e daí, você vai começar a fazer uma tabela pra você estar cobrando a partir desse mínimo, isso se você estiver tatuando em casa, tá, então, vamos botar, meu mínimo é 50 reais, o que que seria 50 reais? Trabalhos pequenos, tá, que eu vou gastar um pouco material, que vai cobrir esse material, né, é, trabalhos comerciais, então, você vai estipular quantos centímetros seria esse valor mínimo, vamos falar, 50 reais, tatuou até 10 centímetros, tatuou até 13 centímetros, tá, só com preto, colorido, mas até esse tamanho, aí, a partir daí, você vai dando uma base, e você vai calculando o preço do seu cliente, em cima daquilo que você vai gastar pra fazer o trabalho, e que ainda te sobe alguma coisa, tá, e dessa forma que você vai calculando, na medida que você for evoluindo, que o seu trabalho se for melhorando, que o seu trabalho se for aumentando, você vai aumentando, essa base vai melhorando em si, agora, vamos supor, se você for iniciar, e, e, for iniciar no estúdio, você vai ter um gasto aí de um aluguel, um gasto de urbinho, uma luz do estúdio, uma internet do estúdio, então, você tem que calcular tudo isso, pra poder dar o valor da sua tatuagem, porque tem que cobrir seu custo material, e ainda tem que cobrir o custo da loja, e isso não é em nenhuma tatuagem, isso também você tem que ficar ciente, né, você não vai cobrar valor exorbitante do cliente pra tatuar, ainda mais se você tiver iniciando, né, então, você vai calcular fracionado, você vai ter que fazer um cálculo, mais ou menos, em frações, né, de mínimos, pra poder juntar e ter uma base de valor material, depois, em cima desse valor de material, você vai colocar o seu valor de trabalho, quanto você cobraria do seu tempo pra fazer o trabalho, né, e do grau de dificuldade do trabalho pra ser realizado, então, seria dessa forma, eu, por exemplo, hoje, lá no meu estúdio, o valor mínimo pra minha tatuagem é de 100 reais, não interessa se o cliente quer fazer um risco, se ele quer fazer uma letra, se ele quer fazer um trabalho de 5 centímetros, não interessa, o valor mínimo do meu estúdio é 100, então, de 100 pra cima, então, eu calculo de 100 pra cima, porque 100 já tiraria o custo de material, tiraria a fração de porcentagem de água, de luz, de internet, do aluguel da loja, e ainda me sobraria uma margem significativa de lucro, pra fazer esses trabalhos mínimos, então, seria de 100. A partir daí, variando dos trabalhos, você vai cobrando gradativamente a partir da base mínima, porque o mínimo, ele já cobre suas despesas, ele te gera uma margem de lucro, mesmo que seja baixa, uma margem lucrativa, uma margem de lucro mais baixa, mas está te gerando lucro. Então, a partir desse valor mínimo, seria o que você começaria a cobrar para outros trabalhos. Então, supor, ah, eu quero fazer um trabalho, vai ter colorido e, sei lá, 13 centímetros, ou 15 centímetros, vai ter colorido, trabalho mais trabalhoso, aí você vai analisar quais materiais você vai usar, isso já tem na faixa mínima ali, que já cobrirá esses materiais que você vai usar, os descartáveis e demais. Ah, beleza. Então, eu calculei aqui, e o meu mínimo já é 100. Então, quanto mais trabalhoso vai ser estampo, mais do meu tempo em si, que é minha atenção, eu vou precisar para fazer esse trabalho. Então, eu vou botar a margem mínima é 100. E, para mim, fazer esse trabalho, vai ter um pouco mais de trabalho, então, eu vou botar 200 reais. Então, seria dessa forma que você vai calculando gradativamente o seu trabalho. Mas, primeiro, você precisa ter uma taxa mínima, mesmo que for só para o portfólio, que cubra o material, que cubra a sua despesa. E, assim, você vai calculando em cima dessa base. Bom, espero ter ajudado vocês, tá? Pude compartilhar e comentar aí, tá? E valeu, tando vindo tão baseado. Até a próxima. E valeu, tando vindo tão baseado. Legenda Adriana Zanotto